Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim gravar uma receitinha aqui pra vocês, uma receitinha pra vocês fazerem pras vendas ou até pra sua casa mesmo. No final de semana que você quiser fazer essa receita, eu vim reproduzir pra vocês uma receitinha caseira de uma esfirra tipo Habibis, tá? Essa esfirra é super famosa, então ela é uma esfirra super maravilhosa mesmo, ela vai ficar bem parecida mesmo com uma esfirra verdadeira. Então teste aí na sua casa, tem duas formas de você fazer aquele recheio, com creme de leite ou com maionese. Então você faz aí da forma que você achar melhor, tá bom? Eu vou passar essa receitinha pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Então se você quer aprender a fazer essa esfirra aberta de queijo tipo Habibis, vem comigo. Bom pessoal, eu já coloquei os ingredientes, a maioria dos ingredientes aqui, agora eu vou falar pra vocês o que eu utilizei pra fazer essa esfirra. Os ingredientes vão estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Pra facilitar pra vocês. Utilizei 250 gramas de farinha de trigo, utilizei uma colher de sopa de açúcar, utilizei também uma colher de chá de sal e 4 colheres de sopa de óleo. Vou mexer, tá bom? Toda essa nossa misturinha. Agora por último a gente vai utilizar um sachê de fermento pra pão com um copo de água, tá? Morna. E a gente vai adicionando aqui nessa misturinha nossa, tá bom? Eu vou primeiro fazer tipo uma esponja, não é bem a esponja, mas eu vou adicionar bastante pra ficar bem molinho. Aqui, nessa nossa misturinha. E depois eu ir adicionando farinha de trigo aos poucos, tá? Então vou adicionando aqui toda a nossa água. Prontinho pessoal, a gente já mexeu tudo aqui, ficou uma massa bem assim, olha. Ainda colando. Agora a gente vai adicionando nossa farinha de trigo aos poucos. A gente vai adicionando, tá? Aos pouquinhos a farinha de trigo. E vai mexendo até você ver que tá esbrudando da sua mão. Não coloca muita farinha de trigo, senão sua massa vai ficar dura e não é isso que a gente quer. Tem que ficar uma massa bem fofinha mesmo, tá? Vou mexer aqui com a colher, mas já já vou colocar a mão aqui nessa massa. A gente vai sovar bem essa massa. Bem sovadinha. Quanto mais você sovar, mais macia sua massa vai ficar. Bom, então sova bastante. Se precisar de farinha de trigo, você vai adicionando aí aos pouquinhos. Colocar aqui a massa na bancada. Colocar um pouco de farinha de trigo. E vou dar uma sovadinha aqui, rapidão. Minha massa, olha, tá bem macia. Gente, é super importante vocês sovarem bem essa massa. É super facinho, você não utiliza quase nada. Pra quem quer fazer aí pras vendas, vai adorar essa receitinha aqui. Vai ver que ela é super fácil. Ela não é uma massa difícil de ser feita. Eu começo a fazer em menos de uma hora, já faço essa esfirra aqui. Em menos de uma hora já tá prontinha. Prontinho, pessoal. Minha massa ficou assim. Pra mim já tá no ponto ideal. Agora eu vou vir aqui com a minha tupperware, que eu já tava. Vou colocar um pouco de trigo aqui no fundo. E vou deixar minha massa crescendo aqui por alguns minutinhos, tá? Vou pôr um pano de prata aqui em cima. Vou deixar ela crescendo. E assim que ela estiver no ponto, eu já venho aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai montar nossos mini esfirras. Bom, pessoal. Aqui nesse meu pires, ele tem mussarela picadinha. Esse vai ser o nosso recheio, tá? Eu quero dar uma dica pra vocês, pra ficar com o recheio parecido com o do Habibs. A gente não sabe os ingredientes, né? Só que o sabor mais parecido até hoje com o que eu usei e achei super parecido foi Ou você usa creme de leite, tá bom? Junto com a mussarela. Ou você usa a maionese. A sua marca favorita aí, tá bom? Eu confesso pra vocês que entre o creme de leite e a maionese, eu prefiro a maionese. Porque eu acho que deixa um sabor mais parecido ainda. Mas tem gente ainda que é fã de colocar o creme de leite. Então, fica na sua escolha. Você pode usar um desses dois aqui, tá bom? Se você for colocar a maionese, você vai colocando aí a quantia... É a gosta, pessoal. Eu não vou falar a quantia de maionese aqui. Só que aqui, pra esse pouquinho de mussarela, eu uso aproximadamente umas duas e meia, três colheres de sopa cheia. Então, eu vou usar aqui maionese dessa vez. Mas é uma dica que eu posso dar, que eu quero dar pra vocês. Que você pode escolher ou a maionese ou o creme de leite pra fazer esse recheio. Então, vamos lá. Vou usar a maionese, que nem eu falei, que era a minha escolha. Mas, pra ficar que nem do Habibs, você pode usar qualquer um desses dois, que eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Como eu gosto de um gosto mais acentuado, eu vou usar a maionese, que nem eu disse pra vocês. Bom, pessoal, já adicionei aqui a nossa maionese e já mexi, tá bom? Eu sempre adiciono, mais ou menos, um pouquinho de água, tipo uma colherzinha de chá, pra ficar um pouquinho mais cremosa. Porque aquela maionese que eu tô usando ali, ela é uma marca bem boa, então ela é bem consistente. Então, sempre adiciono um pouquinho de água e misturo bem aqui. Aqui também eu vou adicionar, pra ficar mais parecida com a na Habibs. Eu vou usar essa salsa desidratada aqui, mas se você quiser, você pode usar aquelas naturais mesmo, sabe? Então, eu coloco bastante, porque eu amo salsa. Então, você pode usar aí o que você quiser. Salsa, cebolinha, mas eu acho que a salsa tem na do Habibs, então tem que ter salsa aqui nesse creme também. E prontinho, pessoal. O nosso creme já tá pronto. Olha que delícia de creme que ficou. Maravilhoso. Fica bem assim, olha. O creme de leite, ele vai ficar quase parecido com esse daqui. Tá bom? Então, olha. Agora é só a gente montar a nossa espirrinha agora. Pessoal, aqui na minha mesa eu polvilhei fubá. Fubá porque, como eu falei na mini pizza, fica mais crocante. Com certeza tem nas espirras que eles usam. Então, embaixo, tá? Por isso que fica bem crocante. Aqui tá minha massa, ela já cresceu. Eu vou cortar em bolinhas do tamanho que eu vou querer a minha espirra, tá bom? Eu corto em um tamanzinho pequeno, pra dar mais ou menos pra mim... Fica mais fácil pra mim fazer as nossas espirras, tá? Então, eu vou deixando assim. Tento fazer sempre do mesmo tamanho. Agora a gente vai pegar a nossa... Cada bolinha nossa. A gente vai fazer um montinho com fubá. Aqui. Pra ficar mais fácil da gente enrolar. Vai fazer uma bolinha. Super fácil, tá? Uma bolinha e você joga a sua massa no meio desse fubá aqui. Vou dar um zoom pra vocês verem melhor. Pronto. Bem aqui, ó, nessa bolinha, a gente vai prensar ela. Prensa, você vai ver que ela vai começar a formar, tipo, umas bordinhas. Aí você vai girando ela de lado, assim, e vai fazendo, tipo, umas bordinhas. Prontinho, pessoal. Montamos. E agora a gente vai pegar o nosso creme. E vai vir aqui, ó, em cima de cada espirrinha. E vai colocar um pouco. E depois vai espalhar tudo, tá? Seja generoso. Vou pras vendas. Mais generoso ainda, tá bom? Recheie bem, pra ficar mais saborosa. Vou colocar aqui por todas. Gente, é super fácil, eu tenho certeza. Se vocês fizerem aí, vocês vão acostumar a fazer essa receita. Eu mesmo. Depois que eu aprendi, eu não paro de fazer. No final de semana que eu quero fazer alguma coisa, mas eu não quero demorar muito tempo fazendo alguma coisa. Eu sempre faço a receitinha. E aqui em casa, meu esposo mesmo ama, tá? Então, façam aí e depois me contem o que vocês acharam. Olha, pessoal, tá ficando super recheadinha. Prontinho, pessoal. Agora a gente vai levar pra assar no forno pré-aquecido. Por volta de mais ou menos 10, 15 minutinhos. Ela assa super rápido, até dourar embaixo, tá bom? Então, vamos levar agora pra assar e já a gente volta com o resultado. Viu, pessoal? Que maravilha. Ela fica super fofinha, essa massa. Aquele creme de cima fica super cremoso. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta de vídeo, deixe seu like. Ativa o sininho também pra você receber todas as notificações. Que o YouTube não tá entregando vídeo pra todos os inscritos aqui do canal. Então, você ativa esse sininho aqui embaixo do lado de inscrito ou de inscrever, se você não é inscrito ainda. Que vai chegar todas as notificações de vídeo novo pra vocês, tá? Então, é isso. Se você gosta de tipo de vídeo, deixe seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.